Aí você veio pra Belo Horizonte, começou a fazer comédia aqui, e o sucesso mesmo veio com aquele vídeo em que você fala sobre a drogaria Araújo, né? Você tem uma história longa com a drogaria Araújo, é uma piada que só quem é de Belo Horizonte, região metropolitana, entende, mas foi também a história que te alavancou, assim, né? É, mudou minha vida, porque eu queria fazer comédia, eu me mudei pra Belo Horizonte, estudei, fiz curso de marketing e fazia comédia, o problema é que eu tenho um primo, que tem mais ou menos a minha idade, e o infeliz, ele se formou em Direito e passou no concurso do Ministério Público. E aí foi onde a coisa complicou pra mim, porque eu tava ali fazendo comédia, tava tudo dando certo, eu ganhava meus 500 reais mês sim, mês não, mas tava ótimo, tava feliz. Quando meu primo passou no Ministério Público, aí virou uma situação muito delicada, porque ele virou o rei da família, assim, nada que eu fizesse superava o fato do Bruno ter passado no concurso do Ministério Público, né? Eu lembro que no primeiro Natal, que ele tinha passado no concurso, eu vi meu vô falando com um amigo dele, assim, de longe, assim, ô Jairo, aqueles ali são meus dois netos, tava eu e meu primo, aqueles ali são meus dois netos, um deles é do Ministério Público. Aí o Jairo falou, e o outro? Meu vô falou, que outro? Então assim, ele era o rei, cara, ele era o rei absoluto. E eu continuei fazendo comédia, e eu tinha que ouvir das minhas tias, coisa do tipo assim, ô Estevam, você era tão inteligente, por que que não foi fazer concurso igual o seu primo? E o que me magoava, não era mandar eu fazer concurso, é falar que eu era inteligente, ué, ele passou no concurso e eu fiquei burro? Qual a relação entre essas duas afirmações? E aí eu fiquei, e eu fiz o texto sobre Araújo, eu fiz um estandado sobre Araújo, que foi assim, uma coisa muito natural, eu cheguei no interior, numa cidade que tem uma farmácia em cada rua. Esses dias uma menina comentou na minha página assim, ai que saudade de Belo Horizonte, tinha uma Araújo no meu quarteirão, eu falei, claro, tem em todos os quarteirões, é claro que tinha uma no seu. E aí quando esse vídeo estourou, eu lembro que a Araújo quis me contratar pra fazer show, e aí foi onde o jogo virou, né? Eu lembro que o jogo virou, porque quando a Araújo foi a primeira empresa que quis me contratar, eu nem sabia quanto se cobrava pra fazer um show pra empresa, e aí eu precisava saber. O que que eu fiz? Eu fui na internet ver quanto meu primo ganhava no Ministério Público, entendeu? Porque o portal da transparência tá aí pra isso, pra você saber quanto seus parentes ganham, pra você saber quanto você pode pedir emprestado. E aí eu vi que meu primo ganhava 9 mil reais no Ministério Público. Eu mandei a proposta para Araújo e cobrei 10 mil reais pra fazer um show. Eles quiseram pagar? Não quiseram. Mas o preço é meu, eu cobro quanto eu quiser. Porque o que eu queria mesmo era pegar a proposta em PDF, que eu tinha cobrado 10 mil, encaminhar pro meu primo, no e-mail, né? Mandei pro cara da Araújo no e-mail, encaminhei o e-mail pro meu primo e falei, ô Bruno, você que é advogado, dá uma olhada nessa proposta aí, vê se eu escrevi tudo certo. Aí agora eu era o rei da família, entendeu? Eu era o cara que ganhava 10 mil pro show. O Bruno me ligou e falou assim, ô Esteve, eu vi aqui sua proposta aqui, tá tudo certinho, os termos e condições. É 10 mil reais o seu show? Eu falei, é? O cara dessa empresa é meu chegado, eu cobro mais barato pra ele. Ah, pronto. Eu vou cobrar a cara de quem me contrata toda semana, né, Bruno? E aí quando o cara da Araújo... E aí quando o cara da Araújo me ligou pra questionar a proposta, que realmente tava assim, um valor um pouco estratosférico, ele falou, Esteve, o seu vídeo tá bombando, a gente queria fazer o show com você, mas 10 mil reais o show? Eu falei, não, me desculpa, digitei errado, é 100 reais, transporte pro minha casa. Você me desculpa, tá agarrando. Tá agarrando o zero aqui, foi zero a mais. Quer saber? Pra compensar o transtorno, eu vou fazer esse show pra você de graça. E fui fazer o show de graça. Por quê? Porque eu precisava fazer o show, ao final do show, postar uma selfie com os funcionários da Araújo me assistindo e o logotipo da Araújo no fundo, pra postar no Instagram e meu primo sentiu os 10 mil caindo na conta. Ah, nossa.